Oi, oi, Faterre, Música Faterre mais, e aí, como é que vocês estão? Bom dia, do nada, a gente no meio do mar Não quer dizer nada possível Baste doce Baste doce Então, começou um vídeo aqui num lugar diferente Então, era pra ter começado esse vídeo lá no meu quarto, quietinha Acabamos de acordar, só que não, eu esqueci de começar o vlog E eu estou aqui agora no meio do mar, começou Ela tá gostosa pra entrar na água A peixinha, sirena Então, é isso, a gente tá aqui agora Andando de stand-up, é isso? Olha, gente, a Jess virou Super Vou sair daqui com os braços Pra botar um barco A gente tá com medo de cair? Tá, porque eu tô com minha celular aqui Mas a gente segue firme E é sobre isso, né? Estamos aqui no meio do mar Completamente, ali tá o nosso barco Ai, meu Deus, que medo de cair Ali, ó, tá vendo? E aí, é isso Olha, gente, acabou de mergulhar aqui E a gente viu muitas tartarugas A gente nadou com as tartarugas E a gente foi muito incrível, sério Foi uma experiência, sim Foi impressionante, eu amei Agora a gente já tá voltando pro barco A gente vai almoçar agora Lucas vai ancorar o barco Meu amor, cuidado Irmão, cuidado Uau! Uau! Que força! Já chegamos aqui no barco A gente foi ali com um barquinho, né? Um barquinho que tem aqui no barco também E aí a gente foi ali num lugar que tem muita água quente Tipo assim, muita água é óbvio, né? A gente tá no meio do mar Mas enfim, tem água quente Mas tipo, não é um quentinho, não É um quentão Tipo, é muito quente A gente foi lá Acho que minha mãe gravou pra vocês Vou tentar deixar aqui Mas enfim Olha, olha, gente Eu tô tão bonitinha com o nariz Que é imodinho, eu achei Mas enfim Agora eu vou tirar, né? Esse biquíni Vou colocar Na verdade eu não vou tirar Eu vou ficar assim mesmo Porque a gente vai almoçar Depois a gente vai voltar pro mar Então é sobre isso, né? Bora almoçar O que a gente tá fazendo, Gia? Andando aqui Gente, olha que legal O Fernando tá fazendo isso aqui É isso Oi, oi Vamos lá Esqueci de finalizar o vlog ontem Então Vou acabar ele aqui Depois Do último pedaço Que eu gravei do vídeo A gente já vai tomar banho Depois a gente já untou E dormimos Então foi isso Minha mãe tá aqui agora Arrumando mala É o nosso último dia aqui A gente vai tomar café agora Vou sentir saudade Dessa vista Desses dias que a gente passou Entrando no mar Mas enfim É isso, né? Vamos voltar pra casa Tô com som ainda Só nove e meia Eu tô com som Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado do vlog Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo Tá bom? E é isso Beijinhos Mua Mua